Eu vou até chamar um pouco a atenção e a gente volta. Às vezes parece que só as histórias tristes têm mais valor no concurseiro, né? As histórias legais não têm. Aí por isso que eu não conto a minha, porque a minha é triste. Mas na minha vida tem história triste também. Não, calma, a gente vai chegar aí. Mas assim, dentro do estudo, né? Tipo assim, aí a minha não é triste, porque assim, eu agradeço muito, inclusive, meus pais são vivos, moram aqui em Cascavel. Quando eu vim embora eles vieram na sequência três anos depois quando minha filha nasceu. Mas eu agradeço muito a condição que meus pais tiveram na época de me colocar. Eu estudei apenas em dois colégios a minha vida inteira. Eu estudei num colégio do maternal, oitava série, no meu tempo era oitava série. E estudei num outro colégio, primeiro, segundo, terceiro ano. E isso me deu uma base de estudo muito boa. Eu tenho uma base de estudo muito boa. E aí, como a gente estava falando, a senhora passou com 18 na PM, com três meses de estudo, mas por conta dessa base. Porque o concurso da PM era um vestibular, se eu pensar. E ainda reduzido, porque não tinha biologia, não tinha química, não tinha física. Então, esses três meses, né, podemos contar que tem aí pelo menos uns três anos pra trás de ensino médio. Pelo menos. Na verdade, a minha vida é muito parecida com a Tulos, Tosso. Porque meus pais, graças a Deus, conseguiram me proporcionar uma base muito boa de estudo. Estudei a vida toda em colégio particular. Dois colégios só também, os dois particulares. Desde o jardim da infância até o meu segundo ano de ensino médio em um colégio. E eu fiz o terceiro ano no colégio aqui de Cascavel. E fiz um super intensivo pro vestibular. E quando eu fiz o concurso da PM, eu tinha recém entrado na faculdade, na faculdade pública também, pra Direito. Então, eu acho que acredito... Acredito não. Foi isso que fez eu passar no concurso da PM sem eu dar esse foco intenso ali em concurso público. Tanto que quando eu fiz o concurso da PM, eu fiz o concurso da PM e fiz TRT. Fui aventureira pra fazer o TRT. Fiquei em 13 mil e lá vai cacetar. Fiquei uma surra naquele concurso. Agora a gente chegou na realidade, né? Nunca vou passar em nada. Aí fiz o concurso da PM e fiquei em 300 e pouco aqui da quinta região, que é a região de Cascavel. Foi regionalizado. Fiquei em 300 e pouco de não sei quantos mil candidatos. Então, nesse sentido, eu acho que vale ressaltar, e isso eu trago pra vida. O John é pai agora, há pouco tempo, né? Ainda tem um bebezinho. Mas, nesse sentido, eu priorizo a educação das minhas filhas. Elas estudam em colégio particular. Eu posso pagar, então eu faço isso porque é a minha história que vem e eu sei o resultado que dá. Eu sei que as minhas condições de estudo me favoreceram a aprender melhor. Ainda assim, eu demorei três anos pra passar, não é bem? Eu demorei de 2006 a 2009, então... Pois é, porque a gente já não era mais tão novinho. Sim. Tem isso. E, assim, muito diferente. Porque uma coisa é estudar português, matemática, história, geografia, biologia, química, física. Outra coisa é estudar direitos, que eu nunca tinha visto. E minha formação originária, eu sempre falo, eu sou enfermeiro, então eu estudei muito área de saúde. Só que eu, com o curso do DEPEN, tinha os direitos. Tinha área de saúde ainda, porque eu fiz na minha área, de enfermagem, mas os direitos não eram algo que era... Eu não tinha essa familiaridade. Então, foram três anos amadurecendo esse direito pra poder chegar no objetivo. Aí, então, agora vamos pra o outro, pra o mais recente da moeda. E agora a senhora é delegada, não é mais PM. Quanto tempo pra passar com delegada? É, eu entrei na faculdade em 2012. Tive que parar um ano por causa do curso de formação da PM. Então, eu demorei seis anos pra me formar. Me formei, colei grau, início de 2018. Só que na metade de 2017, na metade do meu último ano, eu já comecei a fazer concurso pra delegada. Tanto que eu fiz OAB, fui aprovada no meu último ano, e já comecei a prestar concurso pra delegada. Fiz dois ou três concursos em 2017, foi quando eu comecei a estudar, comecei a gatinhar no estudo pra delegada ali. E em 2018, eu continuei o estudo, mas eu tomei vergonha na minha cara, estudei de verdade, assim, agora eu vou estudar pra passar depois do meu acidente em 2019. Que daí foi um divisor de água, assim, não, eu preciso sair da PM, pra mim já deu isso aqui. E eu tinha prometido pra mim que eu não fecharia dez anos na casa. E foi quando eu tomei vergonha e estudei de verdade, quando eu consegui, comecei as aprovações. Vai perguntar que acidente é esse, que eu tô curioso. A história é brava, a história é brava. Aí é aquela história que motiva o concurseiro, do tipo assim, porra, sobreviveu, mas ela vai contar. Eu sei um pouquinho o que ela já contou, mas... Ah, e além do concurso do Paraná, eu passei no concurso pra delegada no Mato Grosso do Sul, reprovei na prova oral, última fase. E passei pra delegada na PF em 2020, o último foi em 2021? Isso, 2021. Passei no objetivo, reprovei na discursiva. É bem como... Aí, aí, ó, cai aqui na professora. Não são só glórias, né? Tipo assim, ah, só glórias, só glórias. Não, foram quatro anos pra delega, aí agora a gente chega na prova oral, como eu falei. Nós temos o tempo padrão. No nosso tempo não tinha a internet, no meu tempo, na verdade, não tinha internet, mas, assim, três anos, a gente fala muito dos três anos, porque, assim, é um tempo de amadurecimento, às vezes, inclusive, não é isso? É um tempo de amadurecimento. Galera, ó, pra você que quer estudar e quer fazer diferença na sua vida, lembra, o caminho mais rápido pro céu é o atalho pro inferno. Então, toda a facilidade pra você crescer não funciona. E eu sou o cara, porque eu sei, porque eu passei por todo o processo e por toda a dor. Vou deixar pra você, na descrição, um curso gratuito, pra que você possa mudar efetivamente a sua vida. Então, clica lá, corre, porque a sua mudança de vida vem com a quantidade de esforço. E lembra, o seu futuro você constrói hoje. Como é que eu construo? Com a atitude. E a atitude e a oportunidade tá aparecendo aqui, logo na descrição do curso. Alô, você! A atitude e a oportunidade tá aparecendo aqui, logo na descrição do curso.